Porto me passou esta eliminatória, o Sérgio foi criticado por muitos adeptos, por o facto de não ter apresentado, em teoria, a melhor equipa do futebol para o Porto. A verdade é que se tivesse... Mas qual é que é a melhor? Pois, eu não disse que era a melhor, porque a melhor é a que jogar, para si, obviamente. Qual é que é a melhor? Pois temos que ver qual é que é a melhor. A melhor foi que eu não jogo no Dragão. Mas a questão não é o que eu acho... Não, não, não. Sim, sim, mas eu estou a perguntar a si, e no fundo é uma pergunta que abrange toda a gente. Mas qual é que é a melhor? Se ele quiser que eu lhe diga qual é o 11, também lhe dou um 11. Lá fora, lá fora, agora não interessa. Mas obviamente que também não é alheio, e sabe que foi criticado por não... Eu sou criticado por ter cão e por não ter. Fui criticado no Dragão por meter os jogadores que tinham mais minutos, e agora fui criticado por... Não me roubo a pergunta. Força, força. A verdade é que se tivesse passado... Quero um bocadinho de água ou não, Paulo? Não. Se tivesse passado, já era um mestre. Pronto. E a minha pergunta tem mesmo a ver com isto. Esta distância do 8 a 80, do bestial a besta, é... Ou seja... É... Como é que gera? Como é que gera esse limbo? É ir ao encontro de... Quer dizer, os adeptos têm toda a legitimidade para terem a sua opinião, e para... Hoje em dia é fácil, não é? Para demonstrar. Porque temos muitos canais que se pode, no fundo, demonstrar essa mesma opinião, às vezes de uma forma até severa e mal educada. Mas, como eu disse, aqui há uns tempos na Madeira, estou-me a borrifar para as redes sociais. Não digo outra coisa, parece mal. E, portanto, é o nosso trabalho, obviamente que a mim me interessa aquilo que é a crítica dos adeptos do Porto, não dos outros, porque alguns passam-se por adeptos e não são, são, está a espécie de adeptos, mas não são adeptos. Mas eles querem, sabem o que é que eles querem? O que é que eles querem? O que é que eles querem? O que é que eu quero? É ganhar. Depois, claro, a crítica tem mais... ou faz mais ruído quando não só tem o sucesso. Como disse muito bem na sua pergunta, se o Itinha faz aquele golo, a minha gestão tinha sido de mestre. O mestre, o mestre da culinária, faz uma sopa fantástica com ingredientes que as pessoas pensam que são menos... Menos... ajuda-me, Ruiz. Menos saborosos, pronto. Menos saborosos. E não são. Porque quando dizem isso, estão a desvalorizar aquilo, são os meus jogadores, eu não gosto disso. Todos os jogadores que entraram em Lyon tinham, como demonstraram, capacidade para ganhar aquele jogo. Ponto final. Depois cabe-me a mim fazer essa escolha. Boa tarde, Sérgio. Sérgio, pega aí o falhanço do Itinha, na reta final do jogo. Itinha, traço entre parênteses, como quiserem, equipa. É a equipa que falhou. Mas queria perguntar-lhe, tendo em conta que o Itinha está a viver uma época de afirmação, que peso é que tem um momento daqueles na ponta final do meu eliminatório europeia, pesou de alguma forma no aspecto anímico do jogador e houve apoio do balneário e do treinador para com o Vitinha, neste caso, após o jogo? Da mesma forma como quando erro a formação e alguma coisa no treino, eu não estou à espera que eles me venham dar carinho, dar beijinhos, que eu não preciso disso. Preciso refletir sobre o meu erro e para a próxima fazer melhor. Obrigado. Obrigado.